Fazendo manobras para chegar e dar espaço para o barco da marinha ancorar no porto de nós. Então agora vamos estar chegando aqui na praia, o barco vai encostar, o barco está encostando na areia, daqui a pouco a gente vai sentir um soco e ele vai acelerar. Aqui é a Anne, que é a gestora do próprio barco, para a América, louco da previdência. E a noite para entrevistar o barco da marinha, estão lá os dois barcos da marinha. Estão vindo com mais atendimentos da população ribeirinha aqui de Porto de Maros. Nós podemos ver a cena típica local, as pessoas morando só nos seus barcos. Amigas que moram dentro dos barcos. Estabulação local. Estabulação local. Pianças brincando. Então é isso pessoal, atividades, no cotidiano de Porto de Maros. Aqui alguns soldados da marinha, e lá a população visualizando os movimentos. O sol já se pôs, e o navio tem que chegar e vai vir até ao porto. Estamos amarrando o nosso barco. Já podemos tecer. Até a próxima.